Pro League Europa está quase na reta final e a G2 luta pela classificação. No brasileirão Rainbow Six, a Faze assume a liderança e tira a invencibilidade da INTZ. Milionário quer montar um torneio de Battle Royale em uma ilha deserta. E essas são as principais notícias da semana. Fala pessoal, está começando o Panorama eSports. O seu programa de notícias do mundo dos eSports. Antes de ficar por dentro de tudo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Nessa semana, aconteceu a 12ª rodada da Pro League Rainbow Six. Na América Latina, a Faze e Immortal seguraram o topo da tabela, mas a Liquid colocou em risco a sua classificação. Os ninjas conseguiram subir para a 3ª posição e disputam a vaga contra a Faze. Na América do Norte, a disputa ficou dos dois lados da tabela. A Rise Nation fugiu da zona de rebaixamento, mas a Evil Geniuses e Dark Zero estão empatadas no topo. A Rissi Prossey assume a 3ª posição e ainda está na disputa sonhando com a vaga para Milão. Hoje você vai acompanhar o drama da G2 pela classificação das finais presenciais. A equipe vai enfrentar os temidos russos da Empire e depois você vai acompanhar Chaos contra a Lace Trim, Mouse contra a Nave e Team Secret contra a Penta. Pelo BR6 2019, a Faze acabou com a sequência de vitórias da INTZ e a Nipe assegurou a 4ª colocação. A Red Devil se encontra mais próxima do rebaixamento e a Black Dragons terá dificuldades para o top 4. E neste domingo, às 18 horas, você vai acompanhar o término da 10ª rodada com Black Dragons contra a Pain Gaming e Immortals contra a Liquid. E sobre outras notícias do mundo dos esportes, o jogo Forza Motorsport 7 contará com o campeonato. A Logitech Forza Challenger Brasil 2019 está com as vagas abertas e serão 4 etapas entre junho e julho. Das telinhas para o mundo real, um milionário quer organizar um Battle Royale com armas de Airsoft em uma ilha deserta. A ideia é montar um evento com 100 participantes que irão disputar por um prêmio de 100 mil libras. E esse foi o Panorama Esportes. A gente se encontra na sexta que vem com mais notícias do mundo dos esportes. Siga as nossas mídias sociais para não perder nenhum conteúdo. Valeu, falou, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!